Oi meus amores, tudo bem com vocês? Voltei com mais um vídeo e hoje um vídeo de uma dica muito legal pra vocês Gente, quem me acompanha no Instagram e se você não me acompanha ainda, acompanha lá porque lá tem muita novidade Tudo que não rola aqui no canal, rola lá diariamente no meu Instagram E eu sempre gosto de publicar cama posta, gente Se existe uma coisa que eu gosto é tirar foto quando minha cama tá bem bonitona, bem legal Pra inspirar vocês a levantar a cama e vamos seguir a vida aí porque né, a gente tem que lutar Mas gente, muita gente fala assim, tipo, ai eu não tenho isso, ai se eu tivesse isso, ai se eu tivesse aquilo Então hoje eu vim com uma dica muito legal pra vocês de fazer uma cama posta, muito simples, muito linda e charmosa Com apenas lençóis, isso mesmo gente, então você não precisa ter dredom, você não precisa ter cobre leito Você precisa ter apenas um jogo de lençol completo E aí no final eu vou colocar algumas coisinhas pra dar um toquezinho especial, mas também é opcional Você vai usar o que tem na sua casa E também fica uma dica aí pra uma cama de verão, gente O inverno já foi embora, tá chegando aquele calorzão, né gente, tá um calor aqui hoje E aí também fica como uma dica de cama de verão pra vocês, né Porque a gente acaba colocando menos coisa, porque a noite, né, aquele calor, a gente não quer aquele bando de coisa aqui Então fica aí como duas dicas pra vocês Uma cama de verão e uma cama posta simples que você pode fazer com coisinhas que você tem aí na sua casa Então se você quer ver essa dica muito especial, vem comigo Bom pessoal, pra começar a nossa cama simples, só de lençóis, uma cama aí bem verão Lógico que nós precisamos aí fazer todo o ritualzinho que eu faço toda vez que eu vou fazer uma cama posta Então eu começo a fazer aí meu cheirinho, né gente, então eu nunca troco lençol de cama sem aplicar o meu cheirinho antes Vocês sempre me perguntam o cheirinho que eu uso, ó, eu tô usando essa fragrância aconchego É da Floresta Verde, gente, é sempre o mesmo, tá? Assim, só vou mudando a fragrância, mas todos os cheirinhos que eu uso aqui em casa é da Floresta Verde Então dessa vez eu tô usando o aconchego Então toda vez que eu vou trocar a cama, eu ponho um cheirinho aí pra dar aquele toque especial na nossa cama posta Então, depois disso, gente, lençol de elástico é vida, né? Então vamos colocar aqui um lençol de elástico Esse kit maravilhoso, gente, ele já vem com o lençol de elástico já estampadinho, todo quadriculadinho Então já dá aquele charme, né? Eu particularmente não sou muito chegada a forrar a cama assim direto com lençol sem elástico Então, tendo um lençol de elástico assim bonitinho é tudo de bom, né? Então, vamos forrar aí a nossa cama com lençol Pessoal, cama devidamente forrada Agora vamos pra mais um cheirinho, né? Porque cama cheirosa é tudo de bom Então assim, né? Quanto mais cheirosa, melhor Agora nós vamos pra parte do lençol, gente Não tem segredo Eu duvido Sinto que vocês não tenham aí um lençol completo, assim, um joguinho de lençol Não precisa ser caro, não precisa ser de marca boa Pode ser o que você tiver na sua casa Então, eu vou usar esse aqui Que é o que eu tô super apaixonada E ele é todo lindão, gente Assim, ó, todo de torre De... tem a ponte Lá de Londres Tem todo lindo Tudo aquilo que eu sonho na minha vida Então eu já vou pôr na cama Pra eu todo dia, quando eu acordar, eu lembrar, né? Então, vamos lá Só, eu já forrei a cama Agora eu vou trazer vocês aqui pertinho Pra mostrar a dobra que eu fiz aqui O que eu fiz, ó O lençol, ele viria até aqui E o que eu fiz? Eu peguei e dobrei E fiz uma dobrinha assim, ó Então, aqui embaixo, tá vendo? Tem a partinha dele E ele tá... Tá vendo? Ó, eu fiz assim, ó Tá? Ó Pra quê? Pra aparecer mais o lençol de baixo também Porque ele é muito bonito Então, fica chato e fica feio Não mostrar ele E pra dar esse toquezinho, né? Tipo uma dobra Porque já é simples, né? É só lençol Então, a gente tem que dar o nosso toque Agora, vamos ao toque Agora eu tenho aqui, pessoal Quatro travesseiros O que que eu peguei? Eu peguei dois travesseiros Que é o do nosso uso cotidiano E eu vou colocar As duas fronhas Que fazem parte Com o jogo de lençol Olha como ficou lindo, gente E aí, eu tenho mais esses dois travesseiros E o que que eu fiz? Eu coloquei duas fronhas simples Amarela lisa, ó Então, pra conversar bem, né? Com a estampa do lençol Eu peguei esses dois Vou colocar eles encostadinhos Aqui na cabeceira, ó Vou pegar os dois Que fazem parte do lençol E pra dar um toque todo especial Mas também é opcional Eu vou colocar duas almofadas, gente Então, essas almofadas Você pode ter até na sua casa Você, de repente, usa elas na sala Em outro cômodo da sua casa Você vai usar hoje ela aqui no quarto Olha como ficou legal E pra dar um toque ainda mais especial E se você estiver na sua casa Como nós estamos falando de uma cama simples Uma cama verão Geralmente no verão a gente não usa cobertor Mas, às vezes, na madrugada Bate aquele ventinho Então é legal ter uma mantinha perto Então eu escolhi essa mantinha aqui Em tom de verde água Olha que linda, gente Eu já mostrei ela em vídeos de comprinhas aqui pra casa E aí eu vou colocar ela aqui na cabeceira Só pra dar um toquinho especial Tchau! Vamos lá. 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 Então segue lá pra vocês terem mais dicas aí durante o dia a dia. Se inscreve aqui no canal também porque tem muita novidade chegando por aí. Agora estamos com três vídeos por semana, gente. De terça, quinta e sábado. Às 10 horas da manhã tem vídeo novo. E deixa o seu like do amor que eu vou ficar muito feliz e muito grata pra vocês. Bem-vindo quem tá chegando agora fica aqui com a gente e já fica aí pro próximo vídeo, tá bom? Deus abençoe. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.